A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora temos tudo e não temos nada. E naquele tempo, não tínhamos nada e tínhamos tudo. Tínhamos felineiro, tínhamos braveiro, tínhamos talho, tínhamos três lojas, mercearias, agora é supermercados, mercearias. E há algumas três tabernas, não havia café, eram tabernas. Agora não temos nada, só há um supermercado e um café. Mas nada, acabou tudo. Tínhamos isso tudo. Não tínhamos nem estrada, nem luz, nem nada disso. Saímos daqui a pé para o trabalho, para a Liga Lega, para a Riva Fria, para o Paço, para essas quintas assim. De noite tínhamos que levar um candeeiro para ver o caminho. Tínhamos estrada, mas era estreita. E ainda dava para passar cá. Pois a partir do 25 de Abril é que isso começou a modificar-se mais. Veio a Alba para cá, lá da tal fonte que o meu primo já disse, que era da fonte Rainha, para ali para os tanhos, que um senhor de cá deu o terreno para ali para os tanhos. Deu para aqui para a escola. Tchau. 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 Tchau.